Boa tarde, fala três palavras por dia. Bom, o Reino, o Vivo legal também. Isso, é verdade, é verdade. Muito bem, Anul, cadê o áreo? Já trocou um guirinho de prova mais cedo e... Amor, eu cheguei aqui, você chegou aí também. Eu também não lembro a coisa, porque amanhã eu achei que eu vou ter que sair, porque... Amor, o namorado da minha menina vai vir almoçar aqui. Tem que tratar bem. O imposto é de 51% que o Sérgio falou aí sobre o Rio Nacional, isso é um absurdo, né, esse contágio. Aqui no Brasil é desse jeito, a vez que tem incentivo, coloque a pessoa de embalagem ações, parece que não quer ver nada crescer nesse país, viu, coisa difícil. Então tá bom, distribui aí, enquanto isso eu vou só ir rapidinho, eu já tô voltando, é rápido e volta, como dizia o Chico Aníbal. O colega que foi lá fazer o cachê aí, que tá com o Léo, tô no chão. É o Benetim dos Meninas. Foi você que entrou aí, Benetim. É o Benetim dos Meninas.